Música Monete, vem cá, dá pra você me escutar? Cachorro, canalha, você tinha que ter confirmado a armação da Mercedes com a Vilma Eu posso me explicar? Não, você não pode se explicar não, já tá tudo muito claro pra mim Eu sabia que era mentira que você não tava emocionada Monete, eu tô do lado de vocês, eu também quero pegar a Vilma É mentira, Tomás, é mentira, faz favor pra mim Nunca mais você fala comigo Me larga, me larga Monete Chamas da Vida